Bom dia, segundo ano A, B e C, tudo bem com vocês? Que coisa legal, não é? Nós estamos em mais um dia, hoje é dia 29 de setembro, está quase acabando, falta só um dia para o mês acabar, mas graças a Deus que o Senhor tem nos guardado até aqui, na verdade, está sendo tempos difíceis, mas o Senhor está dando da sua graça, está nos dando sabedoria e nos dando paciência para lutar com aquilo isso, não é? Porque está sendo tempos difíceis para todo mundo, mas a gente tem certeza que Deus está no controle de toda a situação. Meus amores, hoje, nessa aula de terça-feira, a gente vai começar com a colina, que vocês sabem, né? Toda terça-feira a gente vai se fazer a colina, então vamos lá! Oba, Jesus me ama! Oba, Jesus me ama! Oba, Jesus me ama! Posso ser pequenininho, madrugou, bombredão, aparece não importa o que importa o coração. Posso ser pequenininho, madrugou, bombredão, aparece não importa o que importa o coração. Oba, Jesus me ama! Oba, Jesus me ama! Oba, Jesus me ama! Oba, Jesus me ama! Jesus nos ama, graças a Deus, e agora a gente vai, conforme de agradecimento, fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que estão perdidos, e não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, amém. Amém, né? Meus amigos, a qualidade feita, que coisa boa, a gente sentiu Deus perto de nós, né? E agora nós vamos para a correção, na hora, sabe? A tia Jóis passando, está aqui no caderno, está? Que estava dizendo o seguinte, realiza uma pesquisa no dicionário ou na internet, sobre o que significa os 3Rs em escrever para baixo. Aqui a gente já estudou bastante sobre a questão dos 3Rs, não é? Mas a tia Jóis colocou para pesquisa. Então, vamos lá, o que é o 3Rs? É reciclar, reutilizar e reduzir, não é? O que é o reciclar? Reciclar é transformar algo, porque os cartões têm algo novo. Reutilizar é dar a um objeto que não usamos outra utilidade e reduzir, é só adquirir bens, de que realmente precisamos e não desperdiçar, não é? É uma das coisas mais importantes, não desperdiçar e se caso a gente puder, a gente reaproveita, a gente reutiliza, não é? E na segunda questão é a pessoal, porque vocês iriam escolher algum material que podia ser reciclado, não é? A gente deveria dar a ele algo, uma nova casa, né? A gente iria transformar ele em algo novo, ou seja, a gente iria fazer o que a gente iria reutilizar, a gente iria reciclar, a gente iria reutilizar para dar a ele uma cara nova, não é? Foram, vocês fizeram ótimos trabalhos, usaram bastante a criatividade que vocês, a tia Jóis se adorou. Teve coisa para casa, teve pequeno, não é? E vocês arrancaram nessa tarefa, a tia Jóis se adorou, as fotos ficaram maravilhosas e eu tenho certeza que a tia Nivese e a tia Silviane também adoraram essa criatividade toda que vocês tiveram para fazer essa tarefa, tá? Parabéns, meus alunos. Hoje na nossa aula, continuando sobre esse estudo sobre o meio ambiente, nós vamos escutar uma história, tá? Vamos dar essa história, o último pingo infeliz, que é do autor Gabriel Chalim, tá? A gente vai colocar no slide, mas a Gabriela vai disponibilizar o texto para vocês, tá? Então vamos lá. Texto, o último pingo infeliz. Bianca era uma garipota cheia de vida e de sonho, era desajentada como todas as garipotas, mas até o seu jeito atrapalhava e tinha certa graça. E mesmo em seu canto, um pouco, pouco, na verdade, um gravinado nada musical era agradável. Tudo isso porque Bianca era uma garipota boa e curiosa. Com certa rebeldia, voava o tempo todo em busca de novidades. Gostava da terra rosa, onde nasceu e aprendera a amar. Via de cima, quando planava nas correntes de ar, descansando os músculos das asas. Achava um lugar encantador, cheio de companheiras, que saltitavam desastrados como ela pela praia. Mas não conseguia esquecer a magia, que tomara conta dela ao ter sobrevoado uma vez um local um pouco distante da lei. Um paraíso de jeito, coalhado de figuras pretas, como o homenzinho de casal. Era a paisagem exuberante da terra azul com seus filhos. Um dia, Bianca resolveu pousar na terra azul. Aliás, foi um pouso engraçadíssimo, porque ao colocar as patinhas no chão, encontrou uma superfície muito lisa e não teve apoio para frear. Todo mundo se lembrava do tomo inicial e ria muito. Mas era especialmente bem-vindo para a Guki, um pinguim gracioso que vivia tentando ensinar a garipota a dança azul. Segundo a lenda, a dança azul explotava todo tipo de perigo e fazia o entardecer demorar um pouco mais. Do que Bianca, tornaram-se amigos e insepararam-se. Como ele era pequeno, um filhote ainda, e ela grande, bem grande, porque as garipotas da terra rosa são maiores, são as maiores que existem, conseguia levá-lo sem grande dificuldade, voando para ver o cenário lá de cima. Lá de onde as feridas ficam menores e as belezas ficam maiores. E não eram um pouco as feridas que perturbaram os pinguins. Embora a terra azul fosse um presente que ele recebeu no Criador, não se sabe quem ou por que invadiu aquele domínio e aumentou a temperatura do ambiente. Isso era trágico para quem foi feito para viver no frio, num frio imenso. Um pedaço da gigantesca massa branca que já estava se dissolvendo. O temor era imenso naquele reino que costumava ser muito feliz. O pinguim rei tentava acalmar o seu povo, dizendo que haveria onde descobrir que era a malvada criatura que trazia tantos transtornos para uma terra tão pacífica e ordeira. Nunca um pinguim tinha viajado até o Vale da Lama, mas a notícia o via e já havia numerosos voluntários para iniciar a outra jornada e descobrir o desalmado. Duque comentava essas coisas com Bianca, enquanto voava. Um dia pediu a ela que eu levasse ao Vale das Flores. Quem sabe poderiam descobrir o tal sem coração e perguntar a ele o que o levou a aumentar a temperatura. Dócio, como todo pequeno pinguim, Duque argumentava. Querida Bianca, talvez essa criatura não saiba o mal que a gente está causando. Se a encontrarmos, diremos a ela. E eu sei que a pobrezinha terá que chorar de arrependimento pelo que fez e hora a hora do que retrucou a garibola. Se ela não tem coração, não tem como chorar. Nossa Bianca não tinha pensado nisso. Duque não dormiu durante toda aquela noite. Tentou imaginar como seria um habitante sem coração e o que poderia ter acontecido de errado com ele. E levantou-se, decidido, a fazer alguma coisa para salvar o seu paraíso. Alguns meses se passaram, a temperatura subia com mais intensidade. Duque e Bianca resolveram viajar para o Vale das Flores, mesmo sendo perigoso. Ela não sabia onde ficava e resolveu que primeiro iriam até a Terra Rosa, pois a época do inferno rigoroso não traria perigo ao pinguim. Foram autorizados pelos pais que assinavam de longe para um filhotinho sorridente que tinha certeza que iria resolver os problemas daquela terra. A viagem durou algumas semanas. Pararam... Pararam vez ou outra para contemplar alguma criatura diferente e conversar com as garibolas que iriam ouvir. A notícia da descrição tinha se espalhada e muitas garibolas iam até a Terra Rosa para aproveitar o cenário, enquanto ainda existiam. Bianca perguntava sobre tal Vale das Lamas, mas ninguém sabia dele. Procediam viagens até que chegaram, enfim, ao Nino da Garibola. Duque encantou-se com a beleza da natureza, reparando em outubro. A viagem de volta foi mais rápida, Duque gostou de tudo, mas queria muito reencontrar seu povo. Lamentou não ter encontrado o Vale das Lamas, mas quem sabe o problema já tivesse sido resolvido. O voo ficando mais lento porque ao longe já se via a Terra Azul. O pequeno pinguim contemplava eufólico, até retendo a série que haveria de viver até o fim. De longe de perto, a Terra Azul era linda. Aproximaram-se e prepararam-se para o povo, mas estranhado não veram o único pinguim. A temperatura havia subido muito no solo, Duque correu de um lado para o outro procurando pelos pais. E, andando ao mesmo tempo, voava em círculo, tentando divisar algum sinal que fosse ele. Ninguém, não havia ninguém de lado nenhum. A planície dos pinguins estava deserta e o cenário em Corabelo era triste. Uma certeza brotou no coração do Duque. Todos haviam partido por alguma razão. Não haviam morrido. Não podiam ter morrido todos eles. De certo, haviam descoberto onde morava o habitante sem coração no Vale das Lamas e tinham ido para enfrentá-lo. Voltarão, com certeza, voltarão. Com essa certeza, sentiam-se feliz. Tinha uma amiga e uma terra linda. Que, embora estivesse arraçada, em breve voltaria a ser como sempre fora, desde o traçado do Criador. Gabriel Chalita, Sustentabilidade de São Paulo, FTD 2015. Então, esse texto, meus amores, ele fala sobre o ambiente da terra dos pinguins. Da terra dos pinguins. Uma ameaça que estava ocorrendo para todos os pinguins que moravam na terra azul. Não é? Quero saber, vocês sabem por que o nome da terra era terra azul? Não? Precisamos pensar mais um pouquinho, não é? E, com a ajuda da sua amiga Daipó, ele fez uma viagem bem aventureira. Uma aventura que ele queria descobrir quem era que estava trazendo essa ameaça para a linda e maravilhosa terra dele. E essa aventura, hein? Que aventura! E, ao retornar, ele percebeu que estava sozinho, mas ele estava feliz. Por isso que o nome do texto é o último pinguinho e feliz. Tia Joyce, ele estava sozinho, mas, ao mesmo tempo, ele estava feliz? Sim, porque, na mente dele, os outros pinguins foram buscar também respostas e que, breve, voltaria. Mas, vocês acham que esses pinguins realmente iriam voltar, hein? Não sabem, não é? Precisamos pensar sobre isso e sobre o perigo que os pinguins estão enfrentando com o aumento da temperatura do planeta. Que, automaticamente, os atinge, não é? Porque eles foram criados para viver em climas frios. Mas, nesse clima não está frio, a vida deles corre de certo perigo, não é? E, sobre isso, meus amigos, nós vamos fazer agora a atividade de casa, tá? A atividade de casa vai ser no caderno. Tia Joyce vai copiar aqui, mas, também, vocês já sabem, vai estar disponível na plataforma. Então, vamos lá. A disciplina de hoje é filosofia. Vamos lá, escola. Seu nome, o nome da professora. Então, vamos lá. Só são duas questões, tá? Primeiro. Quem vocês acham Que é um habitante Que está Causando O aquecimento Da terra Dos pinguins Porque ele Estaria Faz reflito Deixa três linhas E vamos para a segunda Que está Se vocês pudessem mudar o final Então Essa história Como Ela terminaria Saiu Então, vamos lá Se você não Colocar o Cabeçado, né? Filosofia Escolar o nome Professor Vamos lá Primeira questão Quem vocês já acham Que é o habitante Que está Causando O aquecimento Da terra Dos pinguins? Por que ele Estaria fazendo isso? Essa resposta Essa resposta aqui Tem duas perguntas Na mesma questão, tá? Lembre-se de responder As duas Perguntas Segundo Se vocês pudessem mudar O final dessa história Como ela terminaria? É que você vai dar Um novo final, tá? Você já precisa copiar O texto todo? Não Você só vai ter que mudar Os três últimos parágrafos, tá? No solo O que correu De um lado para o outro Até o traçado Do criador Tá bom? Então vocês vão mudar O finalzinho Dessa história Para ficar uma história De acordo Com o que vocês acham Que deveria acontecer Tá? Já isso vai colocar Atividade na plataforma Fiquem com Deus E até a próxima aula Se Deus quiser Tchau Tchau